FM Café Apoio Cultural Restaurante Estância do Chefe Rua General Abreu 31 Telefone 32010131 Uma hora a um minuto Estamos iniciando a FM Café Segunda-feira 25 de novembro Uma boa tarde para quem nos acompanha pela FURG FM Também pela FURG TV E pelo FURG.br Temperatura em Rio Grande em torno de 25 graus Apresentação do programa Termifaria Sandro E na produção Guilherme Guerreiro De volta então Voltou a Margarida Um elfo livre agora com o TCC pronto Boa tarde Boa tarde, bem-vindo Estão todos convidados para assistir a defesa do TCC? Não Não me matem de vergonha A data ainda não está marcada Mas nós vamos divulgar Vai sair um Havan Daqui para todo mundo bater palma Para Pelotas Professor Péricles Gonçalves Nosso comentarista Hoje, segunda-feira Como comentarista e como convidado Também para estar conosco conversando Boa tarde, bem-vindo Boa tarde, boa tarde a todos os que nos escutam Nos veem E aos que nos possibilitam sermos vistos e escutados Mesa de áudio Paulo Milbrat Câmeras hoje Lucas Valério Suite Master Pedro Paio E no apoio cultural sempre O restaurante Estância do Chefe Quem quer participar do programa É só ligar para o 323-387-13 323-28968 E também participar pelo WhatsApp Do programa 98407-9103 Hoje, a gente vai conversar Num tema na área de Direito A gente está aqui com Com professores de Direito Já na mesa Quem está acompanhando pela TV Já conseguiu ver essa imagem Mas a gente tem que apresentar A nossa convidada A professora Elisa Selmer Da Fadir Faculdade de Direito Boa tarde, bem-vinda Boa tarde, Tami Boa tarde, professor Guilherme Todos Ao pessoal que nos coloca No ar Aos ouvintes As ouvintes E as telespectadoras E telespectadoras Em seguida, então A gente vai conversar Sobre essas questões De Constituição De Direito Penal O que é cláusula pétrea Essa questão da prisão Em segunda instância Enfim, esses temas Que andaram De certa forma Gerando polêmica Em todo o país A partir da decisão Do STF No início de novembro Para começar o programa A gente vai falar Da manifestação Da Andif Sobre a declaração Do Ministro da Educação Por meio de uma nota A Associação Nacional Dos Dirigentes Das Instituições Federais De Ensino Superior Se manifestou A respeito Dessas declarações Feitas pelo Ministro Da Educação Abraham Weintalb Sobre as Universidades Públicas Federais Possuírem Implantações extensivas De maconha Em laboratórios De química Que se transformaram Na palavra Do ministro Em usinas De fabricação De drogas sintéticas Como metanfetaminas Então Essa nota Na íntegra Ela está no site Da FURG FURG.br Também No site da Andif A gente vai dar Uma lida aqui Rapidamente Ela é uma nota Não muito cumprida Enfim O Ministro da Educação Do Brasil Abraham Weintalb Parece nutrir ódio Pelas universidades Federais brasileiras Afinal As instituições Das quais deveria cuidar Cabendo ao Ministério Estruturar e aperfeiçoar São A todo momento Objeto Dos ataques Da sua retórica Agressiva Todos já vimos Tal agressividade Ser dirigida Por exemplo Contra estudantes Sobretudo As suas lideranças Contra professores Tratados como marajás Zebras gordas Entre aspas E mesmo Contra gestores Sobretudo gestoras Como se fossem Adversários Vemos ser desvalorizada A produtividade Das nossas instituições E serem atacadas Em particular As áreas Pertencentes Às humanidades E a todo momento Números são chamados A servir A imagem distorcida De que as universidades São excessivamente caras E que portanto Deveriam sofrer Ainda mais restrições Orçamentárias Já ouvimos Enfim Classificar as universidades Federais Como lugar Da balbúrdia Invocando outrora Essa razão Para um bloqueio Orçamentário Entretanto Em vídeo recentíssimo O ministro Abraham Weintraub Ultrapassa Todas as fronteiras Que devem limitar Sobretudo Os atos De um gestor Público Do alto Escalão Da república Sem fazer Quaisquer Mediações Afirma Que as universidades Federais São madraças De doutrinação Ofendendo A um só tempo Toda a comunidade Acadêmica E a fé Muçulmana Afirma Ademais Que foi criada Uma falácia Segundo a qual As universidades Federais Precisam ter Autonomia Ignorando Que essa falácia Na verdade É mandamento Previsto Na constituição Brasileira No artigo 207 Que o ministro De estado Atentar contra ela Constitui crime De responsabilidade Pelo artigo 4º Capute Enfim Artigo 13 Primeiro Da lei 1079 De 50 E afirma Ultrapassando Todos os limites Que algumas Universidades Federais Têm plantações Extensivas De maconha Com o uso Até De instrumentos Tecnológicos Para o seu cultivo Além de afirmar Que laboratórios De química Das universidades Se transformaram Em usinas De fabricação De drogas Sintéticas Como metanfetamina Enfim Estende Essa suspeição A todas as universidades Pois segundo ele Cada enxada É uma minhoca Se o senhor Ministro da educação Busca mais uma vez Fazer tais acusações Para detratar E ofender As universidades Federais Perante a opinião Pública Mimetizando-as Com organizações Criminosas Ele ultrapassa Todos os limites Da ética pública Indo aliás Muito além Até de limites Que já não respeitava Nesse caso O absurdo Não tem precedentes De outro lado Se o senhor Ministro Enquanto autoridade Pública Efetivamente sabe De fatos concretos Sem todavia apontar E denunciar As autoridades competentes De modo específico Onde e como ocorrem Preferindo antes Usá-los como Instrumento De difamação Genérica Contra todas as universidades Federais brasileiras Poderá estar cometendo Crime de prevaricação Assim Diante dessas declarações Desconcertantes A Andifes Está tomando As providências jurídicas Cabíveis Para apurar Eventual cometimento De crime De responsabilidade Improbabilidade Difamação Ou prevaricação A Andifes Reitera Na contramão Da retórica Do senhor Ministro da Educação Aquilo que todos Os indicadores E rankings Nacionais Ou internacionais Públicos ou privados Demonstram De modo inequívoco As universidades Publicação Bersa da produção Da ciência E tecnologia De nosso país São essenciais A soberania nacional Ao desenvolvimento Econômico E a formação Das nossas Futuras gerações São, enfim Um verdadeiro patrimônio Do povo brasileiro Que precisa ser valorizado Cuidado E incentivado A nota, então Assinada pela Diretoria da Andifes Associação Nacional Dos Dirigentes Das Instituições Federais Do Ensino Superior A gente fala Ela aqui na íntegra Porque somos Uma emissora educativa Dentro de uma Universidade Federal De educação Aqui A Universidade Federal Do Rio Grande A gente tem que também Fazer Essa referência Pelas ondas do rádio O pessoal Que quiser conferir Os detalhes Dessa nota Rememorar alguma coisa Que perdeu aqui Na leitura Que está nos ouvindo Às vezes Num deslocamento No carro Enfim Quiser ter mais atenção Aos detalhes Dessa nota É só entrar No furg.br E conferir Nas notícias nacionais A Câmara deve votar Nesta semana A MP Que cria Médicos Pelo Brasil Um projeto Que regulamenta Também O exame De revalidação Dos diplomas Médicos Estrangeiros Então É a votação Do Mais Médicos E também Do Revalida Novidades Aí no Revalida São As duas Das pautas Dessa semana Que entre as mais Informações Pela agência Do rádio O repórter Marquesan Araújo A Câmara Dos Deputados Deve votar Durante esta semana A medida provisória Que cria O programa Médicos Pelo Brasil Em substituição Ao Mais Médicos A MP Perde validade No próximo dia 28 O relator Da matéria No Congresso Nacional Senador Confúcio Moura Do MDB De Rondônia Acrescitou Ao texto Regra Que permite A reincorporação Dos médicos Cubanos Ao novo programa Por prazo De dois anos Outro projeto Que pode avançar No Congresso Nesta semana É o que institui O Exame Nacional De Revalidação De Diplomas Médicos Expedidos Por Universidades Estrangeiras O Revalida O projeto Pretende verificar A aquisição De conhecimentos Habilidades E competências Para o adequado Exercício profissional No Sistema Único De Saúde O SUS Em nível equivalente Ao exigido Dos médicos Formados no Brasil Outra medida Em análise No Congresso É a MP Que permite Ao Governo Federal Antecipar o pagamento Da primeira parcela Do 13º Dos beneficiários Do INSS Que deve ser encaminhada Para análise Em comissão mista Do Congresso É que a medida Perde validade No dia 3 de dezembro Este ano E por força Da MP A primeira parcela Do 13º Do INSS Foi paga Em agosto A segunda parcela Começa a ser liberada Nesta segunda-feira Reportagem Cristiano Carlos Lembrando que Essa mudança Então do INSS Se passar Essa semana Ela passa A vigorar A partir do ano Que vem Nas notícias Nacionais Também temos Dicas Para o pessoal Não cair no golpe Da Black Friday A gente está Na última semana De novembro E tem Perspectivas De descontos Principalmente No finalzinho Ali na sexta-feira Mesmo Mas As grandes lojas Já estão Também antecipando Aprendendo a antecipar Essas promoções Desde o final De semana passado Também tem Essas promoções Quem traz mais informações Pela Rádio Agência Nacional Da EBC É Lucas Por Deus Leão Aberta a temporada Da Black Friday E Procon Recomenda pesquisar Antes de comprar O próximo dia 29 de novembro Uma sexta-feira Marca o dia Da Black Friday Uma ação De varejistas Dos Estados Unidos Que foi importada Para o Brasil A partir de 2010 Desde então A Black Friday Vem crescendo No Brasil Dados da empresa Compre e Confie Focada no comércio Pela internet Calcula que 2019 Terá um crescimento De 19% Em relação Às vendas Do ano passado Chegando a mais De 3 bilhões E meio de reais Só no comércio Eletrônico Mas As ações de marketing E promoções Da Black Friday Também fazem crescer As denúncias De abusos E muitos Em tom de brincadeira Chamam o período De Black Fraude A professora Camila Chinoda Precisou recorrer Ao Juizado Especial De Pequenas Causas Para recuperar O dinheiro usado Para comprar Uma televisão Que nunca chegou E aí o Facebook Na época começou A me oferecer anúncios Eu entrei Em um deles Estava com o preço Muito bom Vi o site O boleto Inclusive Tinha o CNPJ Tinha todas as Identificações Aí Fiz a compra Paguei o boleto Quando eu Tentei rastrear O pedido Para saber Quando seria entregue A compra Não era identificada Aí nisso Eu entrei em contato Ela disse Que realmente Estava vendo Essa fraude E falaram Que eu tinha caído Numa fraude E que eles Não podiam Se responsabilizar Por isso O chefe De gabinete Do PROCON Do Distrito Federal Vinícius Fonseca Sugere que as pessoas Procurem o órgão Caso se sintam lesadas A gente costuma Ter várias denúncias A respeito Das propagandas E ofertas Propagandas enganosas Alguma oferta Que tenha sido Equivocada Nesse período A gente acaba Recebendo muitas Reclamações O especialista Em direito Do consumidor Alerta Que a principal Forma de se proteger É pesquisar Muito Antes de comprar Algo Além de evitar Comprar por impulso Vamos supor Aqui que eu Queira comprar Uma geladeira Eu estou acompanhando O mês de setembro Outubro Eu estou vendo Que a geladeira Está no valor De mil reais Quando vem Agora No período De Black Friday Ele vai lá E fala Ó Geladeira Está de mil e quinhentos Mas com desconto De quinhentos reais Nesse valor Ele vai acabar Saindo o mesmo Do que os outros meses Então o consumidor Tem que estar atento É comum Que esse tipo De coisa aconteça Os consumidores Podem procurar Os PROCONs De seu estado Mas também Podem registrar A reclamação Nos sites Consumidor.gov.br Ligado ao Ministério da Justiça Ou mesmo no site Privado Reclameaqui.com.br As empresas Expostas publicamente Acabam correndo atrás Para reaver O dano causado Ao cliente Da Rádio Nacional Em Brasília Lucas Por Deus Leão Pois é né A Black Friday Já estava aqui Sendo motivo De comentário Durante A reportagem Do Lucas Perdoz Leão E a gente comentou De manhã No Conexão A gente estava Conversando Eu, Sherman E a Ju Sobre o fato De que Na maioria das vezes Na verdade O que vale mais a pena Não é esperar A Black Friday Sim monitorar O preço do produto E tem várias maneiras De fazer isso E comprar No momento Que aquele produto Esteja num preço Razoável O melhor para a pessoa E que ela tenha O dinheiro para fazer a compra E aí a gente estava Conversando de manhã Que tem várias plataformas Para fazer esse monitoramento De preço O Sherman falou Do Getry Que é G-A-T-R-Y Que é uma plataforma Em que as pessoas Postam ofertas E as outras pessoas Podem comentar Sobre aquela loja Falar, dar recomendações Sobre como é O atendimento E etc Tem outra plataforma Que é o Pelando Que também é uma plataforma Comunitária Digamos assim Que as pessoas Vão postando as ofertas E ali tu tem Uma sessão de comentários Também E outra plataforma Que daí já é mais Para um uso Mais privado mesmo Que é o Zoom Que lá no O Zoom O Zoom é muito interessante Porque ele monitora O preço das coisas Ele mostra um gráfico De preço do produto Que tu quer ver Nos últimos dois meses Eu acho Tu pode fazer Tua lista de desejos Lá e ele vai te alertando Quando aquela coisa Chega no preço Que tu almeja Tu pode configurar ele Para te avisar Do preço que tu quer E sobre a questão Dos sites rápidos Existem muitos sites Que são clones De sites De verdade O próprio navegador Da pessoa Se a pessoa usa Principalmente o Google Chrome O navegador da pessoa Ele tem uma indicação No canto superior esquerdo Sobre a segurança Daquele site Então Geralmente Se indica Que as pessoas Só coloquem seus dados Em sites que o Google Chrome Ateche como sites seguros São sites que tem Fica verde O sinalzinho Lá no fundo Quando o site Não é seguro Ele fica vermelhinho Lá no canto superior esquerdo Então São várias No geral Mecanismos para auxiliar O consumidor No geral Monitorar o preço Prestar atenção na página Que está usando E usar de plataformas Para saber Quando é que esse preço Está realmente bom É sempre o melhor caminho É como o Perky Estava falando Que tem gente Que acha que a Black Friday É o dia que tudo Fica mais barato Não é tudo Que fica mais barato Tu não vai chegar na Black Friday E tu vai pegar Aquele produto específico E ele vai estar O preço que tu quer A Black Friday É um momento Se tu quer comprar Um tipo de produto Se tu quer comprar Um fogão Talvez a Black Friday Tenha um fogão Que esteja Para um preço bom para ti Talvez não seja O fogão que tu queria Mas vai ter Uma promoção Provavelmente Então a Black Friday Não é para tu comprar Produtos específicos Tu não vai esperar Uma promoção De um produto específico Na Black Friday Às vezes dá sorte Às vezes não dá Às vezes a loja usa E também tem Para compras menores Que aí são Onde as pessoas Geralmente compram mais Na Black Friday Que são Quem tem mais capacidade De fazer várias compras Que são compras menores Livros Roupas Esse tipo de coisa Geralmente as pessoas Fazem maiores compras mesmo Como o professor Péricos Falava durante A reportagem Algumas lojas usam Até para Vaziar o estoque Desovar O estoque empacado E aí não necessariamente É aquilo que o consumidor Está aguardando O ano inteiro Mas enfim Para quem consegue Comprar aquilo Que é um grande produto Almejado Que bom E que bom Que também existem Formas do consumidor Se precaver De golpes Enfim Isso também Aos poucos Foi se aprimorando Esses mecanismos Também foram se aprimorando Em virtude De alguns golpes Que muitos consumidores Brasileiros sofreram Principalmente nessa época Do ano Gente Só registrar rapidinho Sábado A gente teve Entrega de um PIR Futuante Pela Prefeitura Municipal Quem quiser mais informações Está no site da Prefeitura Riogrande.rs.gov.br Foi bastante bonito A entrega desse PIR O pessoal que estava presente Comentou bastante A respeito De que é um novo local Enfim Está à disposição Dos adeptos De esportes náuticos No município E foi adquirido Com recursos da Prefeitura Por meio da Secretaria De Município De Esportes e Lazeres Está atendendo Uma reivindicação Da Associação Náutica Guerreiros do Remo Mas claro Não beneficia só eles Beneficia Também a toda a população Que passeia lá pela horda Que chega lá no Rincão da Cebola Enfim Dá uma olhadinha Nas chegadas e saídas Desse pessoal Que agora tem um novo PIR Para poder praticar Os seus esportes E também no final de semana No cassino A gente teve Mais uma edição Quinto ano do Meeting of Styles A gente sempre falou muito disso Aqui dentro do FM Café E esse ano chegou Então a edição de 2019 Foi nesse final de semana Dezenas de artistas brasileiros E estrangeiros Participando da atividade Lá nos muros da Sociedade Amigos do Cassino A SAC Quem não pôde prestigiar No final de semana Tem agora O ano inteiro Para prestigiar Essas belezas Que ficam lá disponíveis A comunidade É sempre bom A gente registrar E fazer Quando a notícia é boa Qual é a regra Mas eu acredito no seguinte Tem algumas pinturas Algumas produções Que deveriam ser preservadas Porque tem algumas Que são verdadeiros Acho que momentos de inspiração Realmente Que não se repetirá Tem coisas muito bonitas Muito perfeitas Muito perfeitas Muito perfeitas No sentido Do trabalho artístico Digamos assim E se cada vez Tu renova tudo Se perde isso A não ser que se preserve De uma outra forma Do evento mesmo Essa renovação Faz parte também Do grafite Ou da pichação A efemeridade Mas se poderia guardar Quem sabe Com imagens Aquilo que Ficou de bonito Porque tem coisas Realmente Magníficas Magníficas Miguel Angelas Muito interessante E enquanto tem A gente tem aí Prefeitos Enfim Pintando de cinza Aquilo que poderia Ficar para sempre Nesse caso em específico Faz parte do evento A renovação Sem dúvida Mas é um ponto discutível A gente pode estar aqui Talvez no ano que vem Falando sobre isso E a gente vai ter matéria Já passou pela manhã Mas agora a tarde Vai ter Uma nova publicação Enfim E amanhã No Conexão O pessoal da FURG Lá da SECOM Nossos colegas lá do Carreiros Vão estar falando melhor Sobre a participação da FURG Num projeto nacional De geração de energia O Greenpeace Instalou geladeiras Movidas a energia solar Na região do Bailique Macapá Um arquipélago Com mais ou menos Doze ilhas E Obviamente Quando se fala Em energia fotovoltautica Instalação de freezer Está se falando De possibilidade De mudança Às vezes completa Na cultura Na vida De uma região Porque é Fabricação de gelo É conservação de alimentos Enfim Principalmente Nesta região Isso Auxilia muito A comunidade Tem também Um sistema de captação De água da chuva Dentro desse projeto É matéria do Iago Não é Guilherme? Isso E em seguidinha Vai estar também disponível Para o pessoal E amanhã no Conexão Teremos mais detalhes O pessoal Acompanhar a programação Da FURG-FM Bom, a gente vai falar Sobre Alguns aspectos Que a gente fica Às vezes Quando a gente tem Até um ministro da educação Falando algumas coisas Contra a constituição Enfim Não custa Nunca a gente Nunca é demais A gente discutir E rediscutir Até no início do programa Antes do programa iniciar A gente estava comentando Aqui com o Guilherme Se a última vez Que a professora Elisa Esteve aqui Se o assunto Era esse mesmo Ou não Porque a gente tem que Falar e falar de novo Eu até Vou me Me antecipar No seguinte aspecto Como a rádio É realmente Uma rádio educativa Eu acho que é importante Que a gente dê Algumas premissas Para quem está Nos escutando Em primeiro lugar Dizer Que o Brasil Tem uma constituição Acho que isso é fundamental O Brasil tem Uma constituição E para os ouvintes Claro que não estou falando Para todos Alguns sabem disso Estou apenas Tentando Ser Didático Didático De onde surge Esta constituição De onde esta lei surge Ela surge De um momento histórico Do querer De um determinado Do povo Para isto Existe constituição O constitucionalismo Surgiu exatamente Para regrar As comunidades Nacionais Então Num determinado Momento Aciona-se Um poder Que Teoricamente Existe Vamos dizer Em potencial Que chama-se Poder constituinte Que Ao ser invocado Ele Elabora Um texto Constitucional E este Poder Constituinte Ele Outorga A um poder Constituído Por ele A possibilidade De Emendar De Alterar A constituição Só que Todo texto Constitucional Ele surge De um determinado Momento histórico E consequentemente Com este momento histórico Surge o espírito Do texto O texto De 34 Por exemplo No Brasil Tinha um sentido O texto De 37 Teve outro sentido O texto De 46 Outro O de 88 Outro O de 67 Também outro Montesquieu Chamou isso De espírito Da lei Da alma Da lei Olha Qual foi a alma Da lei Constitucional De 1978 Foi abrir Foi resgatar Direitos Foi Garantir Direitos Então O poder Constituinte Originário Aquele Primitivo De primeiro grau Ele elaborou Um texto Com este espírito Então toda Interpretação Que se der A este texto Tem que ser Uma interpretação À luz Do espírito Constitucional Em vigor E para alterar Esse espírito Só alterando O texto No seu contexto Inicial E só um poder Constituinte Originário Pode fazer isso Não um poder Constituinte Derivado Que é o caso Do Congresso Nacional Que é o Autorizado Pelo poder Constituinte Em alterar O texto Naquilo que Não for impedido Pelo próprio texto Que são as chamadas Cláusulas pétreas Então Dito isto Eu acho que A primeira frase Que eu disse Mais ou menos Enfoca O meu pensar O Brasil O Brasil tem Uma constituição Ele não está Ao léu Não está Porque Alguém quer Que alguns Estejam presos E outros Querem que alguns Sejam soltos Não pode ser Com este Espírito Que se toque No texto O texto Vai ser tocado Quando Houver Uma possibilidade De Eu estou falando Na sua essência De ser convocado O poder constituinte Originário O poder constituinte Derivado Ele é de segundo Grau Ele não pode Atacar o espírito Do texto Que é Garantir direitos E abrir Aquilo que não Que estava fechado Então essa Porta de abertura Ela tem que ser Resguardada Porque no momento Em que eu Começo a não Perfilar Por esse Caminho Eu estou realmente Correndo o risco De ter Um país Desconstitucionalizado E aí Será o caos Então falando Sobre um aspecto Eminentemente Doutrinário Constitucional A Clara Elisa Terá toda a oportunidade De ver na sua área Na área Processual Penal No direito penal Propriamente dito Que é Digamos assim Oriundo Deste texto Como todo Direito brasileiro Mas o importante É aquela primeira frase Não esqueçamos Que o Brasil Tem uma Constituição E essa Constituição Tem que ser Observada Tem que ser E toda a Interpretação Que vise Garantir Esse espírito Com relação Aos nacionais Ela tem que ser Feita de forma Extensiva Sempre Nunca restritiva Porque a restrição É contrária Ao espírito do texto E é Portanto Inconstitucional Qualquer Interpretação Que não seja Uma interpretação Extensiva Não vou falar mais Sra Elisa O professor O professor Pernes Fez essa Introdução E Digamos Sempre Um tanto Quanto Estranho A gente Depois Apesar de colega Já há muito tempo Do professor Estar aqui Em um debate Com o meu Professor De direito Constitucional Então Enfim Eu acho Que é importante Depois dessa Introdução Do professor A gente Entender Que as Cláusulas Petras Elas Existem Elas estão Previstas Lá no Artigo 60 Da nossa Constituição E Que Determina Que algumas Que não se Podem abolir Determinados Direitos Que são Previstos Relativos A determinados Temas Que estão Elencados Nesse Artigo 60 Dentre eles Todos os Direitos E garantias Individuais A questão Da separação Dos poderes O voto Direto Ou seja Todos os Princípios Que garantem Um Estado Democrático De direito Que é o que o professor Pérez Colocava No início Nós temos Uma Constituição Apelidada De Constituição Cidadã Que de fato Ela inaugurou Um momento De abertura Democrática No nosso País E Portanto Ela previu Diversas Diversas Garantias Individuais Não Que não Foram Tiradas Da manga Da cartola De algum Político Eles foram Todos São todos Princípios Civilizatórios Eu sempre digo Isso São Anos de história Que fundamentaram A consagração Desses princípios Exatamente Então Consagrados No mundo inteiro Nos tratados De direitos humanos E muitas Muitas violências Muitas pessoas Tiveram Muitas vidas Foram cerceadas Para que Esses direitos Hoje Fossem consagrados A gente precisa Sempre ter isso Em mente Nada vem Nada cai do céu Nada Os processos sociais Eles sempre tem Uma Uma disputa Muito grande E na nossa história Essa disputa Sempre também Na história mundial Estou falando De uma forma geral Essas disputas Sempre foram Bastante Inclusive Violentas As pessoas Eram mortas As pessoas Eram presas Injustamente As pessoas Eram perseguidas Elas Não eram Não tinham Direitos A julgamentos Justos Ao contraditório A ampla defesa E aí A gente tem Isso tudo Tem a ver Com a questão Do princípio Da presunção De inocência Que a gente Tanto Que tanto se fala Nessa discussão Que está Previsto Lá no artigo Quinto Da constituição E que é Uma garantia Fundamental E é Algo É um princípio Tão fundamental Em qualquer País Que se Em qualquer Nação Que se diga Soberana E democrática Que a gente Tem que ter Muito cuidado Com ele E ele é Bastante claro Na nossa Constituição Que ninguém Poderá ser Considerado Culpado Até o trânsito Em julgado E aí É que a gente Tem também O debate Sobre essa questão O que é o trânsito Em julgado O trânsito Em julgado Então é o esgotamento Dos recursos De instâncias Das várias instâncias Que a gente tem Isso é outro Acho que é importante A gente falar aqui Esclarecer Então nós temos No direito penal Vou falar especificamente Aqui porque a gente Está falando Da questão Da presunção De inocência A gente tem O juiz singular Que é a primeira instância Juiz singular Se não for Crime doloso Contra a vida Porque nesse caso Eles são submetidos Ao tribunal do júri Depois nós temos Uma segunda instância Que é um órgão Colegiado Que pode ser O tribunal de justiça Se for estadual Ou tribunal regional Federal Se for de competência Federal Os crimes eleitorais Tem o Tribunal regional Eleitoral E os militares Tem a justiça militar Então são órgãos Colegiados Que podem revisar Totalmente A decisão Totalmente Significa Que podem Revisar Aspectos De probatórios Que a gente chama No direito de materiais Quanto processuais Então Nulidades Que normalmente São geradas Pelas quebras Esses princípios Constitucionais Que a gente Alguns que a gente Comentou aqui Então Essa segunda instância Ela tem essa capacidade De revisar totalmente A decisão Revisar todo o processo E também A sentença Seja ela Absolutória Seja ela Condenatória Porque É importante A gente frisar Porque muitas vezes A mídia Coloca De uma forma Que dá a impressão Que só a defesa Pode recorrer Isso eu tenho Uma sensação Muito grande E isso não é assim Contrajetório Significa que Uma sentença Absolutória O Ministério Público Recorre Então Quer dizer A acusação Recorre também Bom Depois disso Nós temos Os tribunais Superiores Aqui alguns Chamam de Terceira instância Mas não é Exatamente Não é da melhor Técnica A gente fala Terceira instância Por quê? Porque os tribunais Superiores Eles não Têm competência Para revisar Totalmente Eles não Revisam mérito Eles não Revisam Eles não Revisam Prova Eles podem Revisar Questões Legais Processuais Nulidades O STJ No caso De revisar A contrariedade A lei federal E alguma Jurisprudência Específica Do STJ Contrariedade Jurisprudência E o STF Então Alguma contrariedade A constituição Então Esses tribunais Superiores É que seriam Entre aspas O que Muitas vezes A gente Escuta Falarem Como terceira instância Que não é Que é um tanto Equivocado Falar isso Bom O que está Em debate É a questão Da possibilidade De prender Das pessoas Cumprirem a pena Desde a segunda instância O que nós temos? Como é que se chama isso? No atual contexto Constitucional nosso Isso se chama Antecipação Da pena Por que Isso se chama Dessa forma? Porque no nosso Ordenamento Está previsto Na constituição Que ninguém Será considerado Culpado Antes do trânsito Julgado O trânsito julgado Só vai ocorrer No momento Que Tanto recurso Especial Para o STJ Quanto recurso Extraordinário Para o STF Foram julgados E essa decisão Se tornar Imutável Como regra Ela pode ser mudada No caso de revisão criminal Mas isso tem todos Os outros requisitos Que não são assim Simples Esses recursos Para os tribunais Superiores Eles também não são Tão fáceis Como parece Que se colocam Na mídia Eles exigem Juízos de admissibilidade Bastante Rigorosos Para fazer Aquilo que a gente Chama de subir O recurso Então Há um juízo De admissibilidade Nessa segunda instância Nos tribunais Colegiados Para que isso Então Possa ser apreciado Pelos tribunais Superiores Então Não é assim Não é algo Tão automático Quanto Muitas vezes Se faz parecer Tanto nas redes sociais Que enfim Que é extremamente Povoado de pessoas Absolutamente leigas E até mesmo Da mídia Que deveria procurar Uma consultoria Especializada E não faz isso Porque muitas vezes Também não há O interesse De que as coisas Sejam Informadas Devidamente Para a população Então É por isso Que a gente fala Que Essa prisão Automática Ela se chama Antecipação Da pena A execução Antecipada Da pena Aí Vem aquela função Bom Professora Então Quer dizer Que a pessoa Vai ser condenada E todo mundo Vai ficar solto Não Acontece que é o seguinte Não é Isso Que Não é exatamente Assim O problema é que nós temos Uma regra A regra é a constitucional A regra é o princípio Da presunção de inocência É a constituição A regra é a liberdade Está lá no artigo 5º É isso Que é a regra A gente Para poder Excepcionar Essa regra A gente tem que fundamentar Isso Numa decisão judicial Isso é possível Sim Isso é possível É totalmente possível É tão possível Que 40% Da massa carcerária Do nosso país Está preso provisoriamente Muitas vezes Sem sentença Inclusive Não é Nem o caso Dessa execução provisória Então Se Mas isso exige Determinados requisitos Não é Automaticamente A pessoa vai cumprir a pena Se ela responder O processo todo Em liberdade Significa que Aquela pessoa Acusada Não apresentava Risco por processo A prisão cautelar Ela tem esse Objetivo Pois é Essa é uma das questões Que às vezes Confundem as pessoas Que quando deu essa questão Dessa nova decisão De que Então Não se prende mais Em segunda instância Fica lá Para a terceira E tecnicamente Não é a terceira Que deveria se chamar Enfim As pessoas Ficaram realmente Confusas com isso E isso gerou muito O que se chama agora De fake news De que então Vão liberar todo mundo Sim Tem casos específicos Em que as pessoas São presas preventivamente Exatamente Mas seriam assim Para deixar bem claro O que que acontece Quando as pessoas Normalmente Quando alguém É preso preventivamente Já no inquérito Ou após o processo Em seguida da denúncia É muito difícil Nessa pessoa Ter o direito De recorrer Em liberdade O juiz Normalmente mantém A prisão preventiva Tem que haver Um risco Que essa pessoa Esteja destruindo Provas Que ela esteja Coagindo testemunhas A prisão cautelar Ela é para garantir O processo No momento Que há a condenação Bom, o processo Já foi Todo realizado As provas Já foram colhidas A gente não precisa Mais Então se preocupar Com garantir Os meios probatórios Bom, mas aí tem a questão Do risco de fuga Tá Então Só que isso não pode ser Um risco abstrato Isso tem que Tem que haver Minimamente Algum elemento Probatório É um elemento Indiciário De que aquela pessoa Tem intenção De fugir De evadir Do cumprimento Da pena Fora isso Não há razão Para decretar A prisão preventiva Na sentença Condenatória Ou Alguns chamam De prisão provisória Nesse caso Tá Então a gente Tem duas situações Aquela pessoa Que respondeu Presa Todo momento Todo processo Ela já estava Presa preventivamente Tá E a gente Tem a situação Excepcional De alguém Que recorreu Que passou Todo o processo Em liberdade E deu a sentença E deu a sentença Condenatória O juiz Por entender Que havia nos autos Algum elemento O pedido Do Ministério Público De que aquela pessoa Estava planejando Fugir Então ele Na sentença Condenatória Ele não dá O direito De recorrer Em liberdade Fundamenta A decisão Mostrando os requisitos E fundamentos Da prisão preventiva E decreta Então a prisão preventiva Ou provisória Nesse caso Tá Que a prisão provisória Seria uma espécie De prisão cautelar E essa pessoa Então Vai ser recolhida À prisão Tá E responder A sua E enquanto isso Aguardando O seu recurso A ser julgado Os seus recursos Assim dizer Então Não Não O mecanismo O processo A Constituição Brasileira E o processo Penal brasileiro Eles têm instrumentos Pra Garantir Essas exceções O que a gente O que a gente Tá em debate Isso se é automático Quer dizer A pessoa Teve a segunda instância Foi Condenada Confirmada Uma condenação Ou revertida A absolução E condenação Na segunda instância Essa pessoa Vai ter que começar A cumprir a pena Dela Imediatamente Não aguardar O trânsito Em julgado Independente De fundamentação Então vamos Vamos aqui Então Pegar o caso Emblemático Porque não tem como Fugir disso Do ex-presidente Lula O ex-presidente Lula Enquanto Teve o seu processo Ele viajou O país inteiro Ele esteve Várias vezes Em situações De fronteira Inclusive aqui No Rio Grande do Sul Ele esteve aqui Em Santana do Livramento Ele podia ter dado Dois passos E ido para o Uruguai E ele teria fugido Ele não fez isso Não era uma pessoa Portanto Não havia nenhum indício De que ele fosse Fugir Porque se ele quisesse Ter feito isso Ele teria feito Isso antes Inclusive ele declarava Que não iria fazer isso Que ele teve vários Convites de asilo E que ele não ia fazer Bom Não tinha nada Concreto Que dissesse Que ele não ia Que ele poderia fugir No caso da condenação Então não havia motivo Para ele ser Preso Para ele cumprir A pena dele Antes do trânsito julgado Então Isso Isso é uma situação E ele não teve Uma fundamentação Não teve uma prisão Presumentiva decretada Simplesmente teve O que a gente Chama de Antecipação Execução Antecipada da pena Ou seja Ele teve a condenação E se mitigou Ou seja Se De alguma forma Relativizou O princípio Da presunção De inocência Para isso acontecer Para aquela prisão Acontecer naquele momento E isso é muito grave Assim como O presidente Lula Recentemente Daí Teve a questão Do Eu não sei Se ele é DJ Enfim É o rapaz Aquele O Renan O bar da gaiola Exatamente Então quer dizer Também foi a mesma questão Ele também estava Preso Antes Sem nenhum Sem uma Prisão preventiva Decretada Simplesmente Porque Ele havia sido Condenado A confirmar De segunda instância E estava Com uma pena Automática Que a gente chama Com uma execução Automática Da pena dele Então Isso É um É um grande Como disse o professor Pericles É um grande problema Do ponto de vista jurídico Porque a nossa Constituição Ela traz uma regra Totalmente diversa O espírito da Constituição É a liberdade O espírito da Constituição É o contraditório Para a defesa O devido processo legal Então Não há Professor Auri Quando Teve a decisão Do A votação Do Da Da Ação Que Recentemente Então o STF Modificou A sua posição Para Entender Que é inconstitucional A execução antecipada Da pena Falou algo Que é bastante simples É muito Muito discurso Para dizer o óbvio Então quer dizer É o óbvio A gente não tem É um inciso Que não cabe Grandes Interpretações Está previsto No artigo 5º Literalmente E não tem Não tem A possibilidade De a gente Ficar Elocubrando Em cima Daquele artigo Ele é muito claro E ele é assim Porque deve ser assim Justamente Para evitar Que esse tipo De interpretação Restritiva Como disse o professor Pérez Aconteça Pois é Então assim Até achei interessante Falar que Às vezes não é interessante Para a mídia Enfim Para quem está no poder Ficar explicando demais As coisas Mas às vezes É necessário Que se explique Porque a população Em geral Está nas suas casas E é leiga Cada uma Tem as suas profissões Enfim As suas formas De inúmeros níveis De conhecimento Enfim E as suas formas De sobreviver Não necessariamente São da área do direito Tudo bem Não tem problema Mas o pessoal Fica perdido mesmo Porque quando vocês Chegam aqui Para falar Bom Está na Constituição E a gente está falando Óbvio Por que que lá Então em 2016 O STF Não entendeu Que isso era óbvio E eles são Do direito mesmo Né Vamos lá O que que houve Aí nessa obviedade Que ela se perdeu No meio do caminho Na verdade A gente tem que entender Que a justiça Ela é formada Por pessoas E as pessoas Ou falham Propositadamente Ou não Às vezes Pelo fator humano Eu posso Me enganar Eu posso Ter uma Interpretação Eu não estou Desculpando Porque não tem Muito o que Interpretar Conforme foi dito Esse Porque mesmo Que houvesse Um impasse Numa interpretação Constitucional Ele seria resolvido Ele seria resolvido Pelo próprio espírito Do texto Não tem Não é porque Se o texto Se o texto Foi concebido Com uma vocação Eu não tenho como Interpretar contra a vocação Porque eu estaria Interpretando Inconstitucionalmente Então desde lá De 2016 Nessa interpretação Estética Foi inconstitucional Mas eu estou Só querendo dizer Que essas pessoas Possivelmente Tenham Eu estou sendo Ameno Ameno Podem ter se enganado Podem ter errado Como seres humanos E terem depois Revisto O problema professor É que mesmo Com a mudança Na interpretação Foram seis a cinco E isso não é Segue não sendo Admissível Por um único voto Algo que é tão claro É tão óbvio Na nossa Constituição Não está óbvio Para cinco pessoas Para cinco ministros É porque eu acredito Que não estejam Não esteja No objeto A situação Abstrata Exatamente Esse é um grande problema Do nosso momento atual Exatamente Quer dizer Não se está tratando A coisa abstratamente Está se tratando concretamente E eu não posso decidir Caso a caso Dando interpretações diferentes A um mesmo texto Eu não posso fazer isso Porque senão Vira uma insegurança absoluta Para todos nós Qual vai ser a minha Sobre mim Qual será a decisão Sobre ele Qual será a decisão Que é isso Que essa eu acho Que é uma das grandes discussões Do direito também Porque acaba Que às vezes acontece De determinadas decisões Serem talvez Pessoalizadas O que muito se discute Aqui Com relação Às vezes Como a professora falou Do 40% Da população carcerária A gente tem a questão De que a maioria Da população carcerária É negra E às vezes Isso também influencia Na decisão De certa forma Não dá para fugir Muito disso Mas a gente tem as leis E teria que ter De certa forma Uma imparcialidade Ou uma forma De olhar para ela Sem pensar Especificamente É que também Se lançou a ideia E ficou Essa ideia Ficou Como já foi dito De que Essa decisão Seria uma anistia A todos Não é anistia Cada caso Será um caso Os juízes Têm elementos Legais Suficientes Para impedir A soltura De alguém Por N razões Como já foi dito Não é Varrer Bom Solta todo mundo Não é assim Tem gente Que não vai ser solta Por questões De até Periculosidade Do próprio indivíduo Quer dizer Tem O que ficou Assim parece Num ar É que foi assim Um Bom Abre Não é assim Exatamente São muitos discursos São muitas narrativas Que são falaciosas Então nós temos Muito desses discursos Pairando na nossa sociedade Entre eles Por exemplo Que o nosso país É um país da impunidade Sendo que nós temos Uma quarta população Carcerária do mundo Então quer dizer Bom Ele é um país da impunidade De acordo com o princípio Da seletividade penal Quer dizer Alguns vão Determinados grupos Vão ser presos Outros grupos Não vão Não serão presos Não serão Alguns Algumas condutas Deslada da origem Algumas condutas Vão ser selecionadas Como crime Outras não vão Depois que elas Foram selecionadas Como crime Essas condutas Alguns indivíduos Que cometem Essas condutas Vão ser perseguidos Pelo sistema Outros simplesmente Não vão ser Eu falo para os meus alunos Todos nós cometemos crime A todo momento Só que nós não somos Selecionados pelo sistema Porque nós não nos encaixamos Naquele Que a gente chama também De meta-regras No processo penal Algum Que nada mais são Do que regras discriminatórias Então De classe social De raça De cor De etnia Então De comportamento Isso existe Isso existe Isso é dado Mas a questão É que nós estamos falando aqui Que o Supremo Tribunal Federal Ele é o guardião Da Constituição Então Quando ele Ele interpreta algo Ele está interpretando Abstratamente Para todas as situações Como regra Bom As exceções Elas serão Excepcionalizadas Conforme o caso Com os instrumentos Adequados Que existem Que existem Que existem Então Não se trata De soltar Todo mundo É muito É muito complicado Quando tem Agora no Natal Também vai ter Algumas saídas temporárias As pessoas As anistias Não é indulto É isso Não é indulto Os presos Não saem indultados Agora Eles saem Nas saídas temporárias Entende O indulto É o perdão Da pena Ele acontece Por um decreto Que é Publicado Esse ano E o processo É tão burocrático Para os casos Que se encaixam Naquele decreto Que eles vão ser indultados Quase sempre No ano que vem Então Perto do Natal Do ano que vem Demora muito Às vezes seis meses Para um processamento Do mínimo Processamento do indulto Então O que acontece São as saídas temporárias Que são programadas Por isso A Suzane Richthofen Ela sai no dia das mães Por quê? Porque não interessa Ela não tem mãe O sistema carcerário Ele coloca saídas automáticas Durante o ano Para sua melhor organização Porque imagina A Elisa Quer sair no aniversário do filho O professor Pérez No aniversário da esposa E aí a Suzep No nosso caso aqui a Suzep Tem que administrar Os agentes penitência Tem que administrar A particularidade de cada um Então se estabelecem Datas festivas Que todas as pessoas Que têm direito À saída Vão sair naquelas datas Vão sair no carnaval Vão sair no dia das mães Vão sair no Natal Então isso é o que acontece É por esses motivos Então são inúmeros os problemas Que a gente tem De distorção dos institutos Principalmente aqueles Que tem a ver com o direito penal Mas aí eu quero entrar Numa outra Numa questão bastante importante Que são esses projetos De emenda constitucional Que estão Que aí o pessoal às vezes confunde Também acha que a partir deles Pode mudar o que é Uma cláusula pétrea Exatamente Então assim Bom Dois deles já foram rejeitados Pela comissão De condição e justiça Por quê? Porque eles queriam alterar Lá O inciso Do artigo 5º Que tem que Prever Que alberga O princípio da presunção De inocência E aí foi considerado Que são Que são projetos Inconstitucionais Porque eles estavam tentando Modificar a cláusula pétrea Diretamente O que que acontece? Qual foi a PEC Que foi aprovada Na CCJ Agora na última quarta-feira Foi Uma Um projeto De emenda constitucional Que prevê A modificação Do recurso especial Recurso extraordinário Tirando essa nomenclatura De recurso E tornando-os Como ações revisionais Bom E no momento Que eles se tornam Ações revisionais O trânsito Eles antecipam O trânsito em julgado Para a segunda instância E aí então Nós não teríamos Diretamente Tá Diretamente Isso vai ter Toda uma outra Interpreção Porque para mim Isso ainda segue Sendo incondicional Diretamente A alteração Do princípio Da inocência Porque no que a gente Teria então Era uma antecipação Do trânsito em julgado Bom Agora na segunda instância É trânsito em julgado O resto Digamos assim É plus O que que há de problemas Do ponto de vista Inclusive Tem vários aspectos Assim Que eu fiquei pensando Assim rapidamente Primeiro Se vai alterar A questão dos recursos Não só para o penal Porque quando a gente Altera a constituição A gente vai alterar Recurso especial Extraordinário Para a esfera cível Para todo mundo Isso é um ponto E fica tudo lá Na segunda instância Então o tal do trânsito Em julgado Exatamente Isso é um aspecto A outra questão É que até que ponto Não se está Alterando sim Cláusula Petra Porque a gente tem O devido processo legal Que é previsto Também no artigo 5º E lá no artigo 60 Também é previsto Como cláusula Petra Todos os tratados Internacionais Que o Brasil é signatário Inclusive o pacto São José da Costa Rica Que também prevê A questão do duplo grau De jurisdição Que ainda é discutível Porque vão dizer Ah, bom Mas tem o duplo grau De jurisdição Porque vai ter A segunda instância Mas o grande problema É que na nossa Porque uma das Justificativas desse projeto É inclusive A questão Da sobrecarga de trabalho Nos tribunais superiores Bom, por que a gente Tem essa sobrecarga Também de processos Nesses tribunais Porque infelizmente A nossa Constituição Também não é obedecida Nas instâncias inferiores E aí se tem Uma grande necessidade De se recorrer Às esferas superiores E aí fica evidente também Que nem sempre As decisões são corretas Talvez desde o primeiro momento E é necessário Que existam outros momentos Para que se haja uma revisão Para que se haja um outro olhar É importante também Que quanto mais distante O tribunal é Mais, digamos Imparcial ele vai ser também Porque quando o juiz O juiz tem contato Se por um lado É importante que o juiz De primeiro grau Tenha contato com a pessoa Que veja Que sinta Que cheire Que tenha todo esse envolvimento Com os acusados Com a vítima Com as testemunhas Com a prova Por outro lado também Isso faz muitas vezes Com que determinados Pré-julgamentos Sejam feitos também Os juízes Eles estão vivendo Na mesma cidade Eles são muito mais Influenciados Pela questão Da opinião pública Que é um tanto isso Que a gente estava debatendo Por que os ministros do STF Interpretam de uma forma Ou de outra O clamor O clamor A opinião pública Que o direito Nos seus princípios Eu fico pensando Onde é que o pessoal Esqueceu das coisas Que a gente ensina na faculdade Que aprende Que ensina Porque é uma das primeiras coisas Que se aprende Que o direito Ele não pode estar A serviço do clamor Social A gente não pode esquecer Que várias situações O clamor social Ensejou Injustiças bárbaras Na nossa civilização Já foi comentado Por ela no início Exatamente Voltaríamos àquele estado Inicial Inicial Então, quer dizer As pessoas No clamor No afã De um determinado momento Elas cometem Barbaridades No calor Da discussão Da moção Da discussão Os linchamentos Por quê? Porque tem vários estudos Que mostram Que as pessoas Ficam afetadas com isso Elas perdem Tanto dessa racionalidade O direito Ele é justamente Para isso Para ter um olhar Mais distante Dessas situações Por isso que, inclusive O tempo é importante A gente se distanciar No tempo Processualmente Daquele momento Desse clamor Então, essas Essas situações Elas vão sendo Vão afetando Os julgadores Então, quanto mais Distante Ou seja Nos tribunais superiores Na segunda instância Os tribunais superiores Mais se consegue olhar Para aquele caso Como um caso Mais abstrato No sentido de Analisar Principalmente As questões De direito Bom, de fato Os princípios Foram observados Há nulidades Não há nulidades Porque a tendência É que quando a gente Isso é uma questão Psicológica A gente tem uma tendência A consertar A tentar justificar Os nossos erros A tentar justificar As nossas decisões Aquilo que a gente já pensou Desde o início A gente é contaminado Por essas coisas Então, quanto mais olhares Sobre aquela decisão E quanto mais distantes Esses olhares Mais a gente vai ter Imparcialidade E mais a justiça De fato Será garantida Isso que A população Precisa muito entender Que justiça Não é significado Não é sinônimo De prisão Justiça Tem a ver Com justamente A gente obediência As regras do jogo Obediência Ao devido processo legal Obediência A constituição Isso é justiça E entender isso Eu já falei No outro programa Também É muito importante A gente compreender Que houve Um processo histórico Da humanidade Para se chegar Ao entendimento De que A gente precisa Muitas vezes Perder Ou digamos assim No sentido de Absolver Um possível Responsável Do que Condenar Um inocente Então assim Isso é o mote Civilizatório Para o direito penal Democrático No mundo inteiro É um peso Muito grande Já vou encerrar E sentir que a gente Está no horário É um peso Social Muito grande Condenar Um inocente Então O princípio Da presunção De inocência Ele é para isso Na dúvida O princípio Do Indúbio Pro réu Que é correlato A isso É para isso Na dúvida Se a gente Se não tiver Certeza jurídica Daquela situação A gente absolve Porque o peso De um inocente Condenado É Não é Tolerável Para uma Sociedade Democrática Bom A gente Certamente Vai falar mais Sobre isso Talvez no ano que vem Em outras edições A gente tem que seguir falando Mas o horário Já está estourado Depois o Paulo Milbrat Briga com a gente Tem que ficar editando Para reprise Eu só não queria deixar Que constasse A satisfação Que eu tenho De poder Participar Numa mesa Junto com mais alunos Hoje professora Eu já tive a satisfação Que me Agradou muito Porque O destino Fez com que Eu estivesse Na direção da faculdade Quando recebemos A Elisa Como professora E isso Para um professor E ela hoje É professora E sabe disso Não tem coisa Mais recompensadora Do que a gente vê Os alunos brilhando Os alunos E isso Me agrada muito Bom, a gente volta amanhã Agradecemos as presenças Amanhã a gente retorna Vamos falar sobre educação O pessoal do Cepers Também dá para o FURG A gente está produzindo Então Especial E a gente cortou música Cortou tudo Na volta do Guilherme Ele volta semana Semana que vem Trazendo então as notícias Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau